E aí galera, aqui é o FB e trazendo mais um jogo pra vocês, o grande clássico F-Zero, esse jogo de corrida futurista que conquistou muitos jogadores. Vamos lá, sem enrolação, tem os carros aqui, tem as suas especificações, a unidade, o poder máximo, a velocidade máxima e o peso da nave. E a aceleração ali embaixo, como é que ele se comporta com a aceleração, se ele tem uma aceleração rápida, média. E aí eu tô mostrando rapidinho as quatro naves pra vocês. Bom, eu vou com essa azulzinha aqui no Falcon, e eu vou na Liga, tem a Liga Cavaleiro, a Liga Rainha e a Liga Rei. Eu vou na Liga Cavaleiro e Iniciante, porque eu sou iniciante no jogo. E vamos lá! E vamos na Multicity. Olha como é da hora os gráficos desse jogo. E vamos lá! Eu vou começar aqui, ah, e lembrando, esse jogo é clássico, e ele também é bem difícil, porque ele tá vendo aquele power ali, é a vida do meu carro. Então se ela chegar a zero, meu carro explode! Esse jogo tem ótimos gráficos, até tem uma boa clima, mas a única coisa que me incomodou bastante é o barulho do carro, que é muito chato. Então eu resolvi colocar algumas músicas remasters na minha versão, e tirar os barulhos normais. Ali é o Pit Stop, ele é usado pra recarregar meu power ali, quando eu perder vida, encostando nas peradas. Então, com esse jogo, além de ganhar a corrida, você precisa manter o Pit Stop, e essa foi uma das grandes dificuldades de um jogo de corrida que eu enfrentei. Olha lá, eu vou recarregar aqui, porque a gente não carrega a vida. E vocês vão saber quando eu perder muita vida, aí vocês vão ver o quanto aquilo é importante. E essas naves também são muito difíceis de controlar. Bom, vocês vão ver durante o gameplay, que eu não consegui ficar explicando muita coisa. Já tô aqui em primeiro lugar, falta só mais duas voltas. É sempre importante passar um rabo de pirâmide do Pit Stop. E vamos lá! Ah, droga! Eu fui no ponteiro! Droga, droga! Olha lá o tanto de power que eu perdi. Ouvi, vou chamar de Peter, foi mais fácil. E aí, estou na volta final! Olha lá, viu como é importante o Pit Stop? Os retardatários. Eles aparecem já na segunda volta. É muito pior do que o Top 1, porque eu tive muitos problemas por causa deles. Ah, ganhei em segundo lugar. Mas tá bom. Bom, vamos à próxima pista. O Big Blue. Vamos lá. O cenário também já mudou completamente. Ai, droga! Quando eu bato, a nave fica totalmente desgovernada. É muito ruim. Não é só uma derrapada. Ela fica batendo nas beiradas. Tá? Ai, droga! Olha lá! Viu o que eu falei? Qualquer batidinha, ela fica louca, essa nave. Ó, e as curvas super fechadas também. Isso aqui escorrega, beleza. Tá sempre tranquilo. Vamos lá! Quatro voltas. Uma coisa que eu não mencionei, ali do lado do banco, eu dei um save. Ou seja, salvo. Então, eu tenho que ficar naquela posição pra continuar na corrida. Então, as posições vão cair, até que só resta o 3 no final. Então, eu tenho que ficar muito atento à minha posição também, que eu posso perder a corrida. Ah, droga! Não, 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 não! Aí, eu fico em segundo. Vamos lá! E o trubo eu só consigo depois que eu faço a primeira linha de chegada. Aquele S ali, ó. Eu posso acumular 3 trubos. Bom, chega de explicação. Vamos curtir o jogo. Descebendo o verdinho, aí, passei. Falou, trouxa! Ah, droga! Não deixa não! Toma aí! Sai, cara! Sai! Ô, cara é chato! Vamos lá, vamos lá! Beleza, mais duas voltas. Olha o trubo stop, importante. E aí, beleza! Estou imprimendo já. As escurras super fechadas. Volta final, beleza! Estou na volta final, hein? Não posso bobear. Ah, volta pouco! Estou na metade da pista. Beleza, cheguei em primeiro. Olha que da hora! Metei até uma animaçãozinha especial. Bom, meu ranking, vamos para a próxima! Sand Ocean! Vamos lá, essa fase aqui, que é um deserto, né? Nossa! É muito difícil de controlar essa... Mãe! Ai, foi! Passa esse beijinho, sai, 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 sai! Ah! Sai, cara chato! Aê! Já está em segundo! Essas curvas fechadas aqui são muito complicadas. É, eu não consegui o curvo já. Parar aqui no big stop. Sobe! É, gente, é muito difícil controlar essas navinhas aqui. Quem jogou já sabe. Ai, droga! Trava que eu vou chegar em primeiro. Tenho que ter paciência. Droga! Esse canto aí, ele reduz a minha velocidade. Sai, sai, rapaz! Nós vamos ligar pro big stop agora. Vamos lá! Ah, droga! Eu sempre me ferro nessa curva. Vamos lá! Sai, sai, rapaz! Ah, droga! Ah, droga! Eu tô chegando por meio. Ah, lá, 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 lá! Tem mais um truque guardado pra ele. Vou usar na hora decisiva. Foge dos retardos, tá? Não, 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 não! Ele tá chegando perto já. Sai, ah, droga! Tá chegando na minha traseira. Sai, retarda! Ah, droga! Viu o que eu falei, gente? Ah, vai fugir não. Vem cá! Ei, tô na volta final. Não consegui parar no big stop do que eu vou lá. Foge dos retardos e vai seguindo. Ainda tem mais um truque guardado. Ah, droga! Não, não! Vem rosca, não! Vem, volta pouco, hein! E aí, beleza! Ganha em primeiro! Chupa! Bom, vamos à próxima! Death Wind! Essa pista aqui é bem complicada, hein! Vá! Sai, sai, sai! Nossa, esse negócio aumenta a velocidade, beleza! Caramba, olha onde o stop fica no meio da pista! Ah, droga! Errei! Tá bom, aqui eu passo eles! Sai, sai! Aí, olha, já tem que atratar na primeira polpa! E aí! Sai, sai, Verjinho! Sai! Ah, droga. É muito estreito. Vamos. O negócio ali... Ah, safado. Sacanagem, cara. Nossa, eu bati e já ouvi um carinha longe, hein. O truque é pegar esses aceleradores. Ai, eu caia batendo na traseira, droga. Ah, droga. É muito difícil controlar essa labinha. Aê, passei. Beleza, passei. Batecendo. Aê, peguei um acelerador. Nossa, foi que foi ainda. letra! Entra aí primeiro! Já estou na minha cola! Vai, vai, vai. Tô chegando perto! Sai! 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 Aê! Acertei o acelerador! Aê! Ganhei em primeiro! Beleza! Vamos pra próxima! Silence! Nossa! Que pista da hora! Olha! É uma pista escura! Com o mar roxo lá! Sei lá! O planeta que eu fumo! Opa! Nossa! Que da hora! Que isso, cara! Isso daí não é nem curva! Isso aí é um quadrado! Praticamente! Olha lá! Isso aí não é nem digno de ser chamado de curva! É pra ferrar a gente mesmo! Olha lá! Nossa! Só acho que eu aprendi rapidinho aqui! Beleza! Então vou recarregar agora! Uou! Nossa! Ah, pessoal! Eu esqueci! Se eu cair em foda da pista, já era! Me preocupa! Minha nava explode! Então aquela parte ali pode ser um pouco brilhosa! E essas curvas também! Olha lá! Esses quadrados! Não é nem curva! Não é nem curva! Não é nem curva! Não é nem curva! Não é curva! Não é curva! Não foi legal! Mas eu passei! Sai! 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 Sai da minha bola! Vamos lá! Ai! 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 Nossa! É muito difícil fazer aquelas viradas! Ai! Foi! Beleza! Consegui! Tem que recarregar aqui! Calma! Senão eu morro! Ei! Tô chegando! Tô chegando! Uou! É! Essa aí foi perfeita! Vamos lá! Vamos lá! Essa pista aqui é bem rápida! Não! 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 Volta! Tem que recuperar! Calma que dá tempo! Ainda tem volta! Vamos lá! Recarrega! Tô na volta final! Vou passar a galera agora! Quer ver? Vai! 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 Eee! Passeia galera! Agora não posso cometer o mesmo erro hein! Aí ó! Foi aqui ó! Sei lá! Do nada o carrinho bater... Não! Não! Sai! Do nada o carrinho bater em mim aconteceu aquilo! Falta um pouco! Falta um pouco! Beleza! Cheguei em primeiro! Ué! Por que que ele tá assim? Ah tá! Eu venci a Liga Cavaleiro! Nossa! Olha que da hora! Beleza pessoal! Eu venci a primeira Liga! A Liga Cavaleiro! E olha que da hora! Ele vai mostrando como é que foi a corrida! Bom pessoal! É isso! Espero que tenham gostado de mais esse vídeo! Não se esqueça de dar aquela força pro canal! Curtindo e compartilhando os vídeos! E ativando o sininho! Beleza? Brigadão a todos que assistiram! E nos vemos na próxima! Falou! Boa! 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 Legenda Adriana Zanotto